Começando hoje pra vocês a cozinha das bravas. Pois é, vocês tanto me pediram receitas fitness que coubessem no bolso, porque eu detesto aquela receita cara pra caramba, que não tem ingrediente em lugar nenhum que você procura, e eu resolvi te ensinar a fazer um mousse de chocolate que vai mudar a sua vida. Eu tô cansado do pessoal falar assim, ô Brose, ah, eu não gosto de ser fitness porque não tem gosto. Gosto de ser fitness porque é ruim. Eu não faço dieta porque é caro. Eu acho que o quilo do frango é R$7,50 e o hambúrguer do McDonald's dá uns R$30,00, não é isso? Tu que come, que eu sei que tu come, Brose. Então, tem uma promoção lá, 2 por 15 agora. 2 por 15, mesmo assim, 2 hambúrgueres por 15. Eu como 6 refeições com 1 quilo de frango. Tá ótimo. Tu come um hambúrguer, se entope de sódio e de gordura. É verdade. Meia hora depois você tá com fome com aquilo ali, né? Aí você tem um ponto. Não importa, você que acha que é ruim, só é ruim se você quiser, se você não souber fazer. Ela é marombeira raiz, não é Nutella. Ela é marombeira raiz e faz dieta. Ela é marombeira raiz, treina a Vera. Fora do padrão, mas sempre acima da média. Vamos começar com o abacate. Eu não gosto de abacate. Não tem problema, não precisa gostar, porque o gosto some. Ainda mais se estiver gelado, depois que você sente. Não importa essa parte. Olha só. É sério. Eu não gostava de abacate. Eu achava abacate um saco. O gosto não era legal. Então tá, você não gosta de abacate, mas a receita de hoje tem abacate. Eu vou mostrar pra você que não vai ficar com gosto do abacate. Mas tenta fazer. Não vai com aquele preconceito. Eu não gosto de abacate. Tenta. Vamos precisar de um abacate maduro. Esse aqui deu uma queimada na geladeira porque eu viajei e voltou hoje. Eu vou usar aqui, gente, ó. Leite de castanha. Literalmente não tem açúcar. Não tem nenhum tipo de condimento aqui. É literalmente castanha batida com água, que é bem legal, tá? Sabor de chocolate. É só o sabor. Não tem chocolate, não. E o principal aqui que vai dar uma proteinada na nossa vida. O ex-olado da New Millie. Esse aqui é sabor de chocolate. E a New Millie, gente, é um negócio que é bizarro. Porque, assim, você já reparou que quando você compra um ex-olado... É muito comum isso, tá? Tô falando de outras marcas, não. Mas é muito comum que ele venha com um gosto mais aguado. Porque, normalmente, ele não tem carboidrato. Ou quando tem uma dose muito ridícula de carboidrato. Então, assim, o sabor realmente que faz o carboidrato ajuda no sabor. Só que a New Millie, não sei o que eles fizeram naquele laboratório deles. Acho que eles conseguiram. Parece que é um whey gourmet. Então, não tem como eu furar a minha dieta. Eu vou usar, então, um ex-olado. Muito simples, brazo. Tá. Você vai na Casa Evite, você não compra pra eles de graça. Eu comprei, mas acho que merece, porque é muito baratinho. Sou rica! Eu paguei 110 reais isso aqui. Isso aqui é vida, tá? Pra todo lugar você leva e tudo mais. A gente gosta de usar mix. Como é que chama esse negócio? Liquidificador. É um liquidificador? É, só que é pequenininho. Ah, tá. Quem não tem esse, pode usar o grande normal. O mix. E se você não tiver mix, vai na mão mesmo. Marombeta, vamos chutar no dente. Mistura na boca e vai. A gente é assim. Porra, maluco é brabo. Se liga só. É... Ah, Vi, mas eu tô secando. Eu não posso comer muito carboidrato e tal. Essa dieta é boa, excelente. Por quê? Eu, por exemplo, tô cortando assim o carboidrato, usando muita gordura como fonte de energia. E o abacate, ele é incrível por isso. Porque não tem calorias extremamente altas e é ótimo pra sua dieta. Você vê que eu peguei aqui, eu pego o abacate e divido em três pedaços. Tipo, dá pra três vezes aqui, sabe? Outra vez aqui e outra aqui. E é uma gordura boa, né, o abacate? É uma gordura boa. Inclusive, assim, gente, não se engane, né? Porque é uma gordura boa que não deixa de ser gordura, tá? A diferença é que a forma como ele vai metabolizar no seu organismo é bem diferente. E vai te ajudar. Se encontrar uma parte podre, você rasca em volta e deixa ela, tá? Por fora parece que tá preto, mas por dentro tá bem verdinho, né? Tá tudo certinho. Tá perfeito, né? Quem vê cara não vê o coração. Olha o Whey correndo pro lado e pro outro da casa. O quê? Ele passou pra lá, voltou. Deu C4 do Whey. Cara, meu cachorro, ele adora comer mosca. Tu já viu isso? Ele fica pulando. Eu falo que é Whey sapo. O nome dele é Whey, meu cachorro. Ó, aí eu vou, gente. Eu não consigo nunca usar uma dose só. Eu sempre coloco duas doses de Whey. Porque eu adoro esse Whey. E proteína nunca é demais, né? É verdade. Quer dizer... Beleza. Você vai pegar aqui. Olha o que eu fiz. Eu só misturei três cores. Vi, precisa adoçar? Não. Não precisa porque... Esse Whey aqui, ele já tem um gosto bem docinho, bem gostoso. Não sei como eles conseguiram fazer isso que não tem açúcar. Mas fica bem docinho. E aqui também, apesar de não ter açúcar, tem um adoçante natural. Mas aí na sua casa você pode, de repente, usar algum tipo de adoçante de preferência. Já com muita dificuldade, não tá legal, usa um pouquinho de suca demerara. Mas eu acho que não precisa. Primeiro você experimenta. O grande lance dessa receita é que nem o abacate, nem o leite de castanha estejam quentes. Porque senão não dá aquela cara de mousse. É como se fosse um... Já viu aquele chandelle, gente? Da Nestlé, não é? Aquilo, aquele inferno. Eu fico olhando os três minutos aqui no mercado. Aqui dá um demônio, porque é uma delícia. Pois é, mas eu aprendi a fazer ele em casa. Então a gente vai fazer um melhor agora, saudável. É. Você dá tipo umas capucadinhas assim, que é pro negócio descer. Nossa, gente. Nível de limpeza da minha receita incrível. Ó. Não precisa economizar não, pode pôr bastante. E agora, como todo bom marombeiro, eu vou bater do meu jeito, tá bom? Vocês não reparam não? Mas eu acho que eles vão se identificar, o bros. Pera aí que é pra cá. É porque isso aqui, gente, gruda no fundo. Então não tem como ser educado não, ó. Ó. Já grudou no fundo. Aí você não recebeu. Mas é verdade. O segredo é chacoalhar, então. Entendi. Cara, mas é sério. Porque, olha só, se você não chacoalha, o negócio não desce. Já tá bonito, hein. Tá quase, já. Só mais um pouquinho. Dá uma chacoalhadinha, já... Tô te falando que é sério. A tampa não vai ficar pra tudo. Já não voa em mim no seu câmera. Dá uma encaminada assim. É porque eu só não gravo isso aqui. Mas eu tenho certeza que em casa é de baixo tudo assim. Você acredita que tá pronto? Só isso? Só. Porra, até eu posso fazer então. Não, mas tá muito pronto mesmo. Até a Silvia que não sabe cozinhar, acho que consegue fazer esse. Nossa, Silvia. A Silvia já cortou eu três vezes aqui. Gente, olha como fica. Eu vou poder experimentar esse ou não? Então, eu fiz a tua... A sua adora. É, a nossa unica. Ah, entendi. Mas você pode fazer mais. Você aprendeu a receita? Pô, é muito fácil. Qualquer um pode fazer. Cara, só que o problema disso aqui é que você começa a acabar. Isso aqui acaba muito rápido, gente. Isso normalmente você toma pré-treino. Pré-treino. Ou pós. Durante TPM. Pós TPM. TPM então. Hum. E fica doce. Eu nem botei açúcar. Você quer? Um pouquinho. Não, quer que nem tá, né? Não, aqui ó. Quer? Gente, é muito gostoso. Faz aí na sua casa. Coloca aí nos comentários se você gostou. Porque ele geladinho é muito gostoso. Hum. Bonzão, hein? Ele tá lambendo com o dedo a tampa. Cara, eu boto no copo pra você. Gente, ó. Bom dano, pô. Vou comer que eu tenho meu treino. Beijo pra vocês. Faz aí em casa. Me marca. Compartilha a sala. Manda pra todo mundo. Se inscreve no meu canal. Porque a partir de hoje começou a Cozinha das Brabas. E vai ter muita receita aqui. E convidados também, viu? Vou lá, boa. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri